Elegância, jovialidade e modernidade. É tudo isso que o novo Dior Homme quer transmitir. Se você quer saber mais desse novo perfume lançado agora, 2020, fica aqui comigo. Olá meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal. E hoje trago a resenha do novo Dior Homme. Essa fragrância que veio mudando totalmente as características antigas da fragrância. E hoje a gente vai saber como ficou esse carinha aqui, o que ele traz de novo, o que ele se assemelha do anterior e quais os caminhos dessa linha na perfumaria. Se você gosta desse vídeo, gosta desse canal, gosta do conteúdo que a gente traz, mas antes peço que você se inscreva no canal e já deixe um like se você gosta muito dessa linha de perfumes de Christian Dior, ok? E também me siga no Instagram, Felipe Leal Perfumes, que lá eu antecipo algum conteúdo e lá você fica sempre sabendo o que vem pela semana e conteúdo extra, tá bom? Vamos lá! Aparentemente o François Demachie parece ter trazido a modernidade, trazendo algo mais leve e jovial para a fragrância, para a linha Dior Homme. Anteriormente o seu perfume fez muito sucesso, mas ele foi abafado pela versão Intense, que a versão Intense trazia algo parecido com a versão tradicional, porém com a nota de íris muito mais característica, muito mais evidente. Aqui ele substituiu essa nota de íris, trazendo algo novo, moderno e jovial. Bom, na nova versão ele segue os moldes da versão anterior, só que modernizado. A sua tampa que era transparente e no formato envolvendo o borrifador, agora tem um quadrado com o nome Dior Homme, que ele fica aqui no meio, dá um aspecto mesmo muito mais bonito, muito mais elegante quando você vira assim o frasco. A gravata continua aqui, o tubinho envolvendo, ficou mais bonito, mais elegante e mais jovem também, bem acompanhando a mudança desses últimos anos. Você tirando aqui a tampa, o borrifador segue a mesma linha, assim parece ser quase o mesmo perfume, né? Parece que ele afinou um pouquinho dos lados, mas nada a acrescentar. Nas notas de saída nós temos bergamota, pimenta rosa e elemi. Nas notas de coração temos patchouli, cedro e madeira de cachemir. No fundo temos almiscar branco ou musk, vetiver do Haiti e iso e super. Vamos borrifar a fragrância. Borrifador fantástico, como sempre, característica de Dior. Nesse primeiro momento, e principalmente quando testado na pele, a nota de bergamota, iso e super e elemi se destacam muito. O elemi é uma resina que muitas vezes tem um tom incensado e muitas vezes resinoso. Aqui ele dá uma esquentada, traz uma leve cremosidade na saída e um toque de resinas. A bergamota vai trazer um frescor, um cítrico gostoso. E também aqui, o iso e super, ele vai ter um leve tom amadeirado, que realça, por exemplo, a nota de cedro e patchouli, porque ele tem uma tonalidade parecida. Então já na saída eu tenho características quentes, características refrescantes, traz uma mescla de sensações. A primeira vez que eu borrifei, eu tive um pouco de dificuldade nessa saída, mas no passar do tempo, através de outros testes, essa característica ficou interessante, ficou ousado, ficou algo desafiador. Então eu gosto disso, eu gosto quando a marca tenta ousar e criar algo diferente. Já após alguns minutos dessa fragrância, a característica densa da saída vai começando a dar espaço a uma leveza, a um frescor. Aqui você vê o lado moderno da fragrância, o lado da atualização que a fragrância teve, muito característica. Aquela nota de elemi que parecia ser resinosa no início, agora ela começa a trazer leves aspectos esfumaçados para a fragrância. A bergamota, ela conseguiu ter um tempo de duração muito longo. Eu consigo sentir a nota de bergamota, essa nota de bergamota bem clara, bem evidente, bem gostosa, macia, levemente floral, que é uma característica da bergamota. Ela se fica na fragrância do início até muitas horas depois. Eu gosto muito da nota de bergamota, muitos de vocês já sabem isso, então isso foi uma característica que me agradou bastante. Só que daqui pra frente, os tons amadeirados começam a ficar mais evidentes. Então ele fica agora um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, um toque de madeira de cachemira que traz uma maciez, junto com essa nota de iso super que continua aqui reforçando a fragrância, mas agora ela começa a tomar um caminho mais versátil. Nesse momento, eu tenho uma fragrância mega versátil, que combina pra qualquer ocasião, e vai seguindo aqui com essas tonalidades levemente verdes, mais amadeiradas, mas um amadeirado macio, tranquilo, e essa nota de bergamota vindo levemente esfumaçada. Muitas vezes, dentro das análises, as pessoas me pedem, Felipe, me dê uma característica, me dê algum perfume referência pra eu seguir uma linha olfativa. E eu acho que isso ajuda muito as pessoas a terem uma ideia do tipo de fragrância que a gente está falando. Então, se eu fosse remeter aqui essa fragrância pra alguma fragrância parecida, após essa secagem, o novo Dior Homme, ele segue uma linha do Blanc de Chanel. Ele segue uma linha parecida, porém, como ele é um perfume caracterizado, classificado como amadeirado, esses tons amadeirados macios ficam um pouco mais evidentes. Mas ele segue mais ou menos nessa linha. Hoje você consegue ter, por exemplo, o Dior Homme 2020 e ter o Dior Homme Intense dentro da mesma coleção e não ficar algo redundante. Porque a gente sabe que, por muitas vezes, por muito tempo, e a linha Dior Homme anterior, a clássica, ela parece com a Dior Homme Intense. Parece que a versão Intense, ela veio melhorando, trazendo melhorias e realçando algumas características que a versão anterior tinha. Com isso, a versão Intense ganhou muito mais destaque do que a versão tradicional, ficando essa um pouco de lado. Então, aqui, com essa nova versão, você pode ter as duas fragrâncias que vão ter leves semelhanças, mas você vai poder usar em ocasiões bem diferentes. Porque aqui eu tenho um perfume muito mais versátil. Eu não botei essa roupa aqui à toa. Eu acho que ele combina muito bem com essa coisa do informal, do social informal, né? Uma camisa social, uma gravata, um happy hour, um executivo. Porque ele traz um executivo de 30 anos de idade, por exemplo. Eu acho que ele combina muito com essa faixa etária. E hoje, traz um distanciamento do Dior Homme Intense. Com isso, eu consigo ter as duas fragrâncias e elas não ficarem redundantes. Já para a secagem dessa fragrância, eu tenho aqui o toque de vetiver, do patchouli, da madeira de cachemira e essa coisa do Easy Super bem evidencializado no final. Aqui fica tudo leve, macio, fica clean. Parece ter alguma coisa de musk também que dá uma sensação de conforto, de sobriedade, de maciez. Então, uma fragrância que segue muito nessa linha. Algo tranquilo, algo macio, algo que começa intenso, tem a sua modernidade, a sua jovialidade no meio e no final ficou uma fragrância macia, gostosa, confortável. A performance na minha pele foi muito boa, bateu de 8 a 9 horas, tranquilo, tá? Teve também uma difusão também de grande qualidade. Eu fiz o teste dessa fragrância junto com a fragrância Calandre, Parfum de Marli. E eu deixei uma fita olfativa guardada de um dia para o outro. E digo para você, claro, que Parfum de Marli é uma casa de perfumaria de nicho, com uma concentração muito maior. Mas as duas fitas estavam mais ou menos com a mesma intensidade no dia seguinte. Isso é um fator muito positivo e que eu acho que muita gente vai gostar dessa fragrância. Uma fragrância versátil, que pode ser usada com roupa social, uma camisa polo, traz elegância, traz jovialidade, traz modernidade. Eu acho que são as três características que eu já repeti aqui algumas vezes, mas que marcam essa nova fragrância. Eu acho que é um caminho certo, é um caminho interessante que a marca está conduzindo e é uma fragrância que vai agradar muita gente. No meu período de testes, eu mostrei essa fragrância para muitas pessoas, pessoas do trabalho, pessoas da minha vida social e não teve uma pessoa que principalmente depois de seus 15 minutos da fragrância na pele, não gostou dessa fragrância. Então ela segue um caminho que não é um caminho inovador, eles não inventaram a roda, é um caminho até um pouco comum, mas que agrada muito as pessoas e com certeza vai ser um campeão de vendas dessa marca. Bom, se você quer conhecer essa fragrância, eu te indico dois lugares, a Boutique Luxe e as lojas World Free. O World Free você acha no site online, eu vou deixar aqui embaixo na descrição esses dois caminhos. Na Boutique Luxe, você vai conhecer todas as marcas de nicho, várias marcas interessantíssimas e vale a sua visita. Mas se você quer comprar online, deixa aqui o World Free como indicação, tá? Nesse mês agora vai ter exclusividade em várias lojas da World Free dessa marca aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e me segue lá no Instagram também, tá bom? Um grande abraço, comenta aqui se você já conheceu essa fragrância aqui e diz o que vocês acharam, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!